Olá, boa tarde, segue nosso novo produto aqui, uma base magnética, tá feita em ABS com proteção UV, a primeira base do mercado nacional que permite troca de cabos e o tamanho do cabo que desejar. Os parafusos expostos são de aço inox, vai com a borracha de vidração, o cabo do tamanho que desejar, no caso um desse aqui é de 4 metros, está com adaptador UHF, com adaptador para SMA fêmea, para ligar diretamente nos rádios BioFing, né, esse é o 9R, esse é o 5R, 5RA, ou tem aqui o 9R Plus aqui, todos eles Dual Band, que operam com a nossa antena diretamente no HTN, Dual Band, ó, com conector SMA ou para uso móvel, né, no caso aqui com a base magnética, e vai com o conector UHF macho aqui, você conecta diretamente aqui, ó, e na ponta com o tamanho do cabo que desejar, né, para conectar diretamente no seu HT, tá bom? E é isso daí, meu muito obrigado, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Valeu aí, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.